Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler e hoje eu quero falar de uma planta que vai ficar linda em pergolados, fica linda como cerca-viva ou até em vaso, como é meu caso aqui. E ela é um ótimo pesticida natural, combate pulgão, coxonilha e nesse vídeo vou te mostrar como se faz esse inseticida. Gente, tô falando da Alamanda, essa planta maravilhosa aqui que pode florescer o ano todo. Então se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque toda terça, quinta e domingo tem vídeo novo por aqui. Bom, a Alamanda é uma planta de sol pleno, gente, ela é nativa do norte e do nordeste, ou seja, resistente demais. E é uma planta de rega moderada, ó, as folhas são gordinhas, acumulam água aqui. Então não precisa encharcar, mesmo porque se você fizer isso, as folhas vão começar a ficar amareladas, vai começar a cair e pode dar fungo. Então você só rega quando o solo secar. Aí tem aquela dica, né? Palitinho de churrasco, você coloca no fundo da terra e retira. Se ele estiver limpo, aí você rega. Se ele sair sujo, é porque tá molhado, então você espera mais um pouquinho. E pra essa terra não ficar encharcada, o que você pode fazer? Trabalhar na drenagem. Então eu indico pra você 80% de substrato e 20% de casca de pinos ou carvão de churrasqueira. Isso vai fazer com que a água passe e vai embora, não vai ficar acumulada no seu vaso. Ela pode florescer o ano todo, mas se tiver em local ensolarado. Olha aqui, essa aqui pega sol no mínimo seis horas por dia. Se for menos que isso, não dá certo, tá gente? Precisa receber sol pleno. Então se você quer ter essa planta em apartamento ou de repente dentro de casa, não é uma boa opção. Mas lá no meu Instagram eu tô sempre mostrando plantas pra dentro de casa, outras somente pra sol pleno. Então ó, tá aqui, já me segue lá. Pra estimular essas flores, gente, adubação rica em fósforo. Você pode utilizar o farinha de osso, que é um adubo orgânico maravilhoso. O NPK 4148. Ou o Forte Flores, também é ótimo. Qualquer adubo rico em fósforo vai auxiliar. Ah, e sabe o que é bom pra essa planta? Casca de ovo. Porque como é uma planta que vai ficar no sol e uma planta que floresce, a casca de ovo tem cálcio e tem fósforo também. Só que pra utilizar você precisa deixar secar. Bater no liquidificador vai virar um pozinho, sabe? E uma colher de sopa por muda já é o suficiente. Você aduba umas três vezes ao ano já é o suficiente, é muito bom. A lamanda mais comum é essa amarela aqui, mas também tem a roxa, ó. Que é linda. Ela é uma trepadeira, pode passar os cinco metros de altura, mas ela precisa ser conduzida. Como é meu caso aqui, dá uma olhada. Eu conduzi, então você faz umas estacas, você amarra com barbante. E ela você também pode ter em pergolados. Fica linda, você conduz ela até subir no pergolado. Ou em fachada de casa também fica maravilhoso. Ela é uma ótima planta pra cerca-viva. Normalmente não vai ficar tão alta, porque os galhos são mais molengos mesmo. Mas fica bonito. Dá uma olhada nessas fotos, gente. Fica linda, uma cerca-viva florida e sem praga. E você quer uma planta de fácil propagação? Ela mesma, gente. A lamanda. Olha essas estacas aqui. Essas eu coloquei na água tem mais ou menos uma semana. E olha como já estão enraizando. Então você pode deixar na água, até enraizar. Ou num vazinho com terra. Mas sempre na sombra. Você só vai colocar ela no sol aos poucos, quando já estiver brotando folhas novas. E aí você vai adaptando a planta ao sol. E ela é uma planta de crescimento moderado. Mas eu reparei que quando eu podo, olha, nascem brotos. Tipo, nasce muito rápido, gente. Isso aqui é tudo broto novo. Assim que eu pudei pra fazer essas estacas, já nasceram. Então ela é uma planta de crescimento moderado. Mas uma poda vai estimular novas brotações. Eu acho que você já deixou o like nesse vídeo. Então eu vou te mostrar como que se faz um inseticida caseiro. Ela é uma planta muito tóxica. Então cuidado com crianças e animais. Tanto é que a minha fica aqui atrás desse banco. Pros cachorros não mexerem. Eu tenho sorte, eles não mexem nas minhas plantas. Mas se os seus mexem, quer uma dica? Se eles estão mexendo em uma plantinha sua que você não queira, pega o próprio cocô deles e coloca lá perto da planta. Isso mesmo, gente. Vai afastar, funciona. Eu já testei aqui com os meus. Quando eu trago uma mudinha nova, às vezes eles querem pegar. Aí eu coloco o cocô deles lá e eles param de ir. Então como é tóxica, olha a seiva dela. É bom usar a luva pra você podar essa planta, tá? Pra fazer o repelente é muito fácil. Você vai pegar algumas folhinhas, vai colocar em um suporte e adicionar água fervendo. Como se fosse um chá. Você deixa ela descansando um tempinho e depois peneira. E aqui está esse veneno, esse repelente. Aí aqui a gente adiciona mais 50% de água. Dilui, né? Passa por um borrifador e pulveriza nas plantas. Eu recomendo fazer isso sempre no final do dia. É muito eficaz contra pulgão e coxonilha. Gente, eu acho que foi isso. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui pra eu saber. Também comenta aqui o que você achou desse vídeo, porque eu amo o feedback de vocês. Até o próximo. Beijo, tchau!